Nós falamos aqui do Cachê Shopping, onde nesse momento acontece o atendimento dos servidores públicos municipais que estão mudando a partir de agora até o dia 30 de agosto para o Banco Santander. O Banco Santander que agora hospeda as contas da Prefeitura de Caxias e os funcionários precisam fazer essa migração. O atendimento está sendo rápido, ou seja, em torno de 30 a 40 minutos cada pessoa, onde a pessoa apenas traz identidade, CPF, comprovante de residência e já faz aí a sua migração. Lembrando que é de acordo com as datas, cada secretaria tem a sua data para fazer essa migração. E uma migração muito rápida, aqui as pessoas aguardando aqui para fazer sua senha, depois do atendimento aqui. Ou seja, ao mesmo tempo os clientes já tomam, já podem fazer até a senha do aplicativo para que possam já desfrutar dos serviços bancários da instituição. Então aí, eu vou dar aqui inclusive as datas de acordo com o calendário que foi estabelecido pela própria instituição. Só para que a gente possa informar melhor aí a você que está em casa e que está acompanhando essa mudança para uma nova instituição bancária. Vou localizar aqui. Só para a gente ir falando, cada secretaria, todas as secretarias, até menos a Secretaria de Saúde e Secretaria de Educação, todas as outras têm até o dia 12 para fazer a entrega para que os funcionários possam estar presentes aqui no Cachê e Shopping fazendo essa migração. Secretaria de Agricultura do município, Assistência Social, Cultura, Patrimônio Histórico, Esporte, Turismo e Juventude, Meio Ambiente, Finanças, Planejamento e Administração, Secretaria de Governo, Indústria e Comércio, Infraestrutura, Secretaria da Mulher e Secretaria do Trabalho e Economia Solidária. Então, essas secretarias, os funcionários dessas secretarias vão precisar se deslocar até aqui, este espaço do Cachê e Shopping para fazer a sua migração. Já outras secretarias, a exemplo, já a Secretaria, por exemplo, de Educação, as datas são de 21 a 30 de agosto. Nesta data, as pessoas, nesse período de 21 a 30 de agosto, os profissionais da Secretaria de Educação são as pessoas convocadas para fazer a sua migração para o Banco Santander. Já que os profissionais do Caxias Preve, já os profissionais do Caxias Preve, os trabalhadores, além dos aposentados e pensionistas, precisam fazer a migração de 6 a 30 de agosto. Então, o prazo maior, elástico aí, para os aposentados e pensionistas, e todos, lembrando, devem trazer identidade, CPF, comprovante de residência com até 60 dias. Além disso, temos também aqui, de 2 a 13 de setembro, é a contingência de atendimento para quem não retirou o kit na data estabelecida. Ou seja, quem não fez esse atendimento até o dia 30 de agosto, tem um prazo aí de 2 a 13 de setembro também para fazer parte desse cronograma. E é isso aí. Então, durante todo o mês de agosto, o Banco Santander estará atendendo os funcionários públicos municipais da Prefeitura Municipal de Caxias, no Caxias Shopping, onde todos vão poder conhecer os serviços desse novo banco, que a partir de agora, hospeda as contas do município. A Secretaria Municipal de Saúde será atendida de 13 a 20 de agosto. Então, os funcionários da Secretaria Municipal de Saúde serão atendidos de 13 a 20 de agosto. Então, cronograma bem estabelecido e lembrando que é de acordo com as letras. Cada letra do nome, é só você ficar ligado na página da Prefeitura de Caxias. Lá tem todos os banners com as datas estabelecidas e com a documentação exigida para que você possa ficar bem orientado. Ok? Ok?